Fala pessoal do Canaltech, vocês viram nossa cobertura do evento de lançamento da família Moto G4 e já pediram pra gente no mesmo dia análise dos três aparelhos. Calma, pelo menos uma delas já está sendo feita, que é a do Moto G4 Plus, que está com a gente aqui na redação. Muita calma que já vai sair a análise dele. Mas agora vamos para as primeiras impressões, já que ele acabou de chegar aqui. Vamos abrir a caixa. Aqui dentro temos o Moto G de quarta geração de 5.5 polegadas. Essa é uma das características mais marcantes do G4 Plus. Essa tela grande, ele realmente muda a pegada e muda a aparência do aparelho em geral. Nós temos aqui embaixo um botão que não é o Home. Pra ligar essa tela, basta encostar aqui nesse sensor de leitura digital. Só tocar aqui, ó. E pronto. A leitura da sua digital é feita imediatamente e a tela abre, ela destrava e acende. É bem interessante, mas não é Home, lembrando, é só para isso. Além da tela grande, temos outras novidades aqui. Atrás temos a capa nova, que é a nova identidade da Motorola, Lenovo, que eles mudaram esta frente aqui da câmera e adicionaram mais uma no kit. Fora isso, de especificação real, nós temos uma câmera de 16 megapixels com foco laser, detecção de fase e flash de dois tons. E aqui dentro, movendo esse aparelho, temos o Snapdragon 617. Além disso, temos 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Umas características bem pró para o aparelho e que dão mesmo a característica Moto G4 mais potente da linha para o G4 Plus. Além disso, ele suporta Dual SIM com troca inteligente. Então, ele tem tudo para focar bem no mercado brasileiro. Será que na nossa análise isso tudo vai bater mesmo, essas especificações, ou é tudo só no papel? Deixe aí nos comentários se você acha que esse aparelho vai arrebentar ou não. Fora isso, temos na caixa mais coisa ainda. Temos um carregador de 15 watts incluso. Para quem não sabe, esse carregador é um carregador rápido, que a Motorola só incluía com alguns aparelhos no passado. E agora, para quem comprar o Moto G4 Plus, já recebe esse carregador junto com ele na caixa. Então, ele não é um acessório, ele vem junto mesmo. Para os demais, é só um carregador de 10 watts. Então, sim, para o Moto G4 Plus, é o carregador mais potente que já vem junto. E temos ainda fone de ouvido e o cabo USB. Você acha que vale a pena? Você acha que essa análise vai ser boa? Deixe aí nos comentários. E ficamos aqui com as primeiras impressões de um aparelho que é o Moto G, bem maior, com uma pegada bem diferente, com um design bem diferente também e com especificações que prometem que ele tem um desempenho intermediário bom. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho